Para a execução de uma obra de infraestrutura, por exemplo, as construtoras buscam empréstimos bancários. Os bancos exigem garantia para que, em caso de inadimplência, o financiamento seja pago. Neste evento, em Brasília, foram discutidas formas de diminuir os riscos nesse tipo de operação, além de permitir um melhor gerenciamento dos recursos públicos. Fazendo uma adequada gestão de garantias para investimento, todo tipo de garantias envolvidas no investimento público e privado, você permite que os investimentos e os empréstimos associados a esses investimentos sejam mais baratos e que a infraestrutura projetada no Brasil se dê a um custo mais adequado e que gere serviços públicos mais baratos para o cidadão. A maior parte das garantias é bancada pela União, mas agora o governo federal quer que o setor privado aumente a participação nessa área. A gente está vivendo um momento que é um momento raro na economia brasileira. Nós temos uma taxa de juros menor, ou quase a menor da nossa história, inflação controlada há muito tempo, não vemos nenhum risco, ou baixíssimo risco, da inflação voltar a subir além da meta. Então é muito importante que o setor privado auxilie o governo nesse novo desafio.